E aí galera do YouTube suave na velocidade, hoje estou aqui para apresentar mais um vídeo top. Hoje vou mostrar para vocês os melhores jogos de kart para Android, alguns jogos são bons e um outro eu não gostei e vou explicar mais para frente, mas cada um tem seu gosto. O vídeo está bem legal mesmo, então se você não é inscrito já se inscreve com o dedo no like e bora para o vídeo. Angry Birds Go Vamos começar com o jogo Angry Birds Go O jogo é divertido mas não é o melhor jogo de kart que já joguei mas vale a pena você conferir, bem vinda a Corrida na Ilha dos Forcos. Sinta a adrenalina ao detonar na pista em velocidades incríveis numa corrida emocionante até a linha de chegada. Mas cuidado! Fique atento a estradas perigosas e oponentes malvados que farão de tudo para chegar em primeiro lugar. Ultrapasse os adversários para ganhar recompensas, fazer os grades do seu kart e se tornar o melhor motorista da Ilha dos Forcos. Chaves Kart Agora um jogo que com certeza muita gente vai gostar. Chaves Kart É um jogo de corrida de kart sem que você pode ir cabeça a cabeça com seus amigos e familiares. Escolha a partir de seus personagens favoritos, como Chaves, Kiko, Popis, seu madrugão ou senhor barriga e começar a competir. Você pode escolher entre 5 pistas de corrida originais inspiradas na série de animação. Leve seu kart para uma corrida incrível curta a gameplay. Go Kart Go! Ultra! Todos os animais malucos estão de volta e param na experiência de kart maluca. Escolha o seu animal favorito e use as melhores habilidades de condução. Bater os adversários curta a gameplay. Bater os adversários curta a gameplay. Corrida de kart 3D Galera resumindo, no jogo de kart claro é, mas eu não gostei do jogo, a jogabilidade do jogo e muitas outras coisas são horrível. Não recomendo essa em minha opinião, mas cada um tem a sua. Tem gente que ama Minecraft e tem gente que odeia então só você baixando pra ver se gosta ou não. Eu não gostei. Gol Karts Um jogo num jogo de kart claro, mas um jogo que não tem diferencial, mas o melhor que o anterior, mas o próximo vai ser um jogo muito pica. Bater os adversários curta a gameplay. Bater os adversários curta a gameplay. Bater os adversários, cada um deles com personalidade única e capacidades especiais. Constrói uma coleção de poderes especiais loucos, o jogo é muito bom e recomendo 100%. Chique kart 3D agora para finalizar também esse jogo e muito bom também extrema 3D kart racine. Assumir o controle total sobre o veículo. Extremos de física, velocidade, acidentes, armas e muito mais. Chique Bob tem vindo a fazer amigos e inimigos, tendo mesmo contactado alguns velhos amigos do caminho de volta e eles decidiram ir de corrida. Galera provavelmente você gostou do vídeo então se gostou, se inscreve no canal pra me ajudar, me motivando então não custa nada. E você verá muitos vídeos no canal e quero agradecer todos os inscritos novos e antigos, que tá sempre comentando, vendo os vídeos dando like. E muito importante para mim, vou tentar sempre melhorar os meus vídeos e até o próximo.